. 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 Cristóvão, é o Eduardo. Olá, tudo bem? Olá, Cristóvão, tudo bem? Prazer. Prazer. Eu sugiro um brinde. Outro, achas que já não vemos o suficiente. Mas agora é diferente, eu quero fazer um brinde ao meu querido amigo, Cristóvão. Um brinde a ti, amiga. Obrigado. Obrigado. Toma cuidado, Cristóvão. Os gritos à noite têm-se confundido com as ondas do mar. O que é que vai acontecer quando o som das ondas contra as rochas não for suficiente? Tens-te aprender a controlar-te. Muito bom. Um grande de岱, já está na casa aqui. Um grande deus. Um grande deus. P increibile. Não vai ter que ver a versa. Uma grande deus. Um grande deus. Um grande deus. Um grande deus tafete. Um grande deus. Legenda Adriana Zanotto